Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao projeto Construindo Sua Mentoria, onde está na aula 15. Esse é o canal onde eu te ensino como vender e viver do seu conhecimento através de mentorias e cursos. Eu sou Roberto Moscatelli, mentor em lançamentos de negócios digitais. O tema de hoje é como vender um curso online sem gravar antes. Vamos lá? Só para te avisar que as aulas aqui são terça e quinta às sete horas da noite. Tem sempre aula aqui no canal. Então, se inscreve, liga as notificações para você ser sempre avisado. As aulas não ficam gravadas. De uma semana para outra, eventualmente eu tiro. Então, já aguarda e liga a notificação. Vamos lá? Como vender um curso online antes de gravar? Vamos pegar aqui os três pontos principais. Primeiro é, qual é a diferença entre vender uma coisa que está pronta e uma coisa que está ainda no mundo das ideias? Vou te dar o passo a passo de como é que funciona isso. Vou tentar sanar todas as dúvidas da maioria das pessoas que me perguntam isso. O segundo passo é, por onde começar a vender seu curso? Já que ele não está gravado, quais são os passos? O que eu preciso fazer? O que eu preciso montar para criar essa oferta para as pessoas? Com integridade, de forma justa, honesta. Não tem esqueminha. Se você está pensando nisso aqui, esse vídeo não é para você. O terceiro passo é, como você estrutura a primeira venda? Então, o curso aqui serve para os dois, se você estiver pronto ou não. Mas eu quero te mostrar aqui um caminho, caso você opte por vender primeiro. Eu vou te mostrar aqui todo o conceito de como funciona. Vamos lá. Eu queria te ilustrar aqui o seguinte. Está vendo esse avião? Existe uma grande diferença entre você vender uma coisa pronta, estruturada, montada, e tentar fazer com que o teu cliente compre de você sem ter mesmo testado. Se o seu caso é que você já tem alguma coisa, já tem venda, já tem volume, talvez não seja para você essa aula, porque o que eu vou te mostrar aqui é uma estratégia que a gente utiliza para validar um produto, para testar ele no mercado. Então, esse avião aqui, eu queria que você pegasse essa imagem, porque é o mesmo conceito de construir um avião. Os passageiros são os teus clientes. Então, segura comigo aqui, que até o final eu vou te dar o passo a passo para você botar eles dentro do avião. Só que antes eu tenho que te explicar como funciona o curso gravado. Se esse é o avião, o curso gravado é o trabalho que você tem que construir. Então, você imagina só, olha essa asa desse avião. São inúmeras partes. Para montar só uma asa. Um curso é a mesma coisa. Então, se você hoje está pensando na sua primeira venda... Então, vamos lá. O curso gravado, né? É assim. Não é a primeira venda. Mas por que eu não faço o curso gravado na primeira venda? Porque é o seguinte. Você ainda não tem controle sobre o que as pessoas precisam para chegar no destino. Você não sabe ainda como preparar o conteúdo, a entrega do teu produto, para que ele gere uma transformação. E isso é um papo muito sério. Porque, pensa comigo, se você não sabe exatamente o que vai precisar entregar, é complicado. Imagina um avião. Você não sabe se o avião vai voar. Você constrói ele todo antes de lançar o teu negócio. Como é que você vai fazer? Então, antes de construir, tem todo um planejamento, tem toda uma arquitetura de como ele funciona. Então, você vê que para montar, ele tem uma certa flexibilidade. Então, vamos lá. Se não é a primeira venda, eu não recomendo que você grave antes. Porque, eventualmente, você não sabe ainda quem é o seu público, o público-alvo, quem é a sua persona, avatar. Você não está bem definido nisso. É provável que, se você ainda não vendeu, quer dizer que o teu projeto, ele ainda não tem tração, não gera transformação. as pessoas ainda não sabem sequer se é para elas. Então, isso é um grande problema. Outra é o seguinte, se você ainda não fez a primeira venda, você não sabe se é que as pessoas estão vendo no teu curso tudo o que ele vai ter, que é uma oportunidade aos olhos dela. Então, é bem complicado você ter um curso gravado. Dá muito trabalho, gente. Dá muito trabalho e fica sendo, assim, quase que uma maravilha. Eu chamo de maravilha encalhada. Porque, se você não sabe ainda o que as pessoas querem, aquilo não te leva a um objetivo. Como você vai fazer para que esse produto, depois de gravado, roteirizado, dividido, colocado na plataforma, que ele gere venda? É muito difícil. É muito difícil. E existe uma outra coisa. Depois que você tem os alunos, você não sabe a dimensão do suporte. Então, eu quero que você fique presente que toda vez que você bota alguma coisa no ar, se entrega para alguma coisa, algum produto para alguém, você tem pessoal que vai pedir suporte. Então, imagina se o teu curso ele não tem todas as cadeiras, todos os lugares, não tem o comissário de bordo, não tem nada ainda. Você não sabe a demanda que ele está gerando para você. Você ainda não entendeu como é que ele funciona. Então, assim, tem várias nuances de um curso. Pode estar gerando muito suporte. E muito suporte gera o quê? Por lei. São sete dias de garantia que você tem que dar. Então, imagina a pessoa entra, você bota dez pessoas, as dez pedem reembolso. É muito perigoso. E as plataformas, elas condenam isso. Então, eu quero que você fique muito atento nisso, tá? Porque o suporte, ele é fundamental para as pessoas que estão envolvidas. Agora, tem um grande benefício. Não posso negar, tá? Não quero que você pense que não é para fazer. Pelo contrário. Você pode fazer. O grande benefício é a escala. Quando você tem várias pessoas entrando em uma fonte de renda constante, ele está funcionando, está tudo ok, o teu suporte, você está entregando, está conseguindo dar baixa, emitindo nota, tudo isso dentro da legalidade, sem esquema. é excelente. Mas eu vou te dar uma opção aqui, tá? Porque lembra que no curso está funcionando, o expert, a pessoa aí, você, já deve ter passado por um processo. Então, você já sabe o que entregar para a pessoa. Então, se você já tem pronto, sabe o que entregar, tá beleza, manda ver. Mas agora, se é a primeira vez, você não sabe nem você como expert, como alguém que entende um assunto, leva uma transformação, qual tempo e como você vai ajudar essas pessoas. Quanto tempo você, como expert, depois que entregar um curso, você vai ter que estar lá disponível, fazendo módulos novos. Por quê? Porque as pessoas compram, de quem elas confiam. E outra, se a pessoa compra de você, você vai querer levar a transformação para ela. Porque as pessoas compram de outras pessoas que chegaram no objetivo. as pessoas vão, entram no teu curso, chegam no destino, e aí, elas te dão, eventualmente, um depoimento, uma prova de que elas chegaram lá. E aí, você vai e mostra para as outras pessoas que é possível. Isso gera confiança. E você, como expert, leva mais resultado para as pessoas. Porque a gente está nesse jogo aqui. A gente não está no jogo dos números, a gente está no jogo das pessoas. Eu estou te introduzindo esse conceito, porque ele é muito importante. tem muita coisa ruim. Tem muita gente se dando mal. Muita gente se dando bem. Mas vamos lá. Vou te dar uma segunda versão do avião. Está vendo? Aqui. Ele está quase pronto. Ele está voando. Mas a questão é a seguinte. Que você pode construir esse avião no voo. Mas como assim, Moscatel? Ele não tem nada pronto. Foca a trua, isso. Não é. Calma. Vou te mostrar aqui. Fica comigo. Vou te mostrar que nessa aula aqui, você vai conseguir entender quais são os benefícios de você construir esse curso, essa tua mentoria, esse teu produto digital, aos poucos. Se for a sua primeira vez. Se você tiver de novo, nenhum problema. Não estou te falando que é uma regra, mas assim costuma funcionar melhor. Assim que meus alunos fazem, assim que eu fiz, é assim que eu te recomendo fazer. Então, vamos lá. Quais são os benefícios que eu queria destacar aqui para você? O primeiro benefício é o seguinte. Você consegue validar o teu cliente ideal. Porque quando a pessoa compra de você, cliente ideal, avatar, persona, eu chamo de pessoa ideal. A gente não vende para uma pessoa fictícia. A gente não vende um personagem. A gente vende para alguém que ela existe, ela tem necessidades, ela tem desejos, ela tem frustrações, a gente está ali para resolver. Então, você vai e valida-se essa pessoa. Ah, essa pessoa é essa idade, essa pessoa tem esse desejo, eu levo para esse destino, eu tenho mais resultado, minha comunicação tem mais empatia com mulheres, mais com homens. Você começa a trazer uma especificidade para o teu negócio. Negócios são feitos de empatia também. as pessoas procuram um mentor, um líder para que elas se empatizem. Então, você tem que ver quem é que você está atraindo. E olha, no início é muito especulativo. Para sair da especulação, entregar voando, você sabe quantos lugares vai ter esse avião. Qual vai ser a dimensão dele? Vai ser um 747 ou vai ser um jatinho? Porque pode ser o produto, pode ser a primeira casa. Então, vai ser produto de mil, cinco mil, dez mil, ou pode ser um produto mais econômico. Em um avião, você consegue levar todas as classes. Então, você vai entender mais. Tá bom? O teu próximo benefício aqui é você fazer a tua primeira venda. Imagina comigo, se você faz tudo, entrega tudo, e entrega tudo para a pessoa e ela está ali no processo de descobrir se funciona o teu curso. E você está no processo de descobrir se ele funciona para a pessoa. Você nunca vendeu. E aí, você construiu uma maravilha e ela está lá. A pessoa não tem resultado, ela não funciona. Enfim, aí você faz dez vendas erradas. Mas, ver as pessoas pedem reembolso, você não sabe o que melhorar. Aqui, não. Você faz a primeira venda. Lembra que é importante você levar a pessoa em um destino. Faz ela, entrega. E aí, você vê se aquele teu curso, ele está preparado, está bem arrumado, está organizado, ele está levando as pessoas no destino. Ou pode ser uma pessoa. Lembra que, para validar, é a primeira vez que você está vendendo, construir alguma coisa que não está validada é muito perigoso. Muito perigoso. vai te tomar muito tempo, é um grande sabotador da tua jornada. A outra que você vai me dizer, Moscatelli, mas eu não tenho grana para gravar tudo. Sim, tudo bem. Na verdade, muitos cursos e mentorias, mentorias mais ainda, porque é entrega ao vivo, é um processo ao vivo, você entrega com um combinado. E aqui nessa aula, eu vou te mostrar como é que a gente monta isso. Então, assim, o primeiro, você vai ter o quê? Você vai ter um caixa. Então, você vai fazer junto com a pessoa, vai entregar para ela aquele destino, e logo em seguida, você vai ter o quê? Caixa. Porque você vai levar ela para o seu destino. E aí, você pode contratar alguém para gravar, uma câmera melhor. Enfim, você pode levar o teu curso para um outro nível. E de forma íntegra, honesta, gente. Isso não tem nada de errado. Você só precisa sempre mostrar para a pessoa o que você está fazendo, deixar claro para ela. Então, vamos lá. Quem é que pode fazer isso? Quem pode? Quem tem perfil para fazer isso? É quem realmente, assim, for comprometido, né? Eu não estou te falando isso daqui se você não tem um comprometimento de entrega. Você tem que entregar se você prometeu a mesma questão de ética. Porque a imagem profissional aqui no digital, ela é rapidamente, você perde ela. os canais sociais, as pessoas compartilhando, é complicado. Não dá para fugir. Então, assim, você só pode fazer se realmente você tiver o compromisso. Então, uma outra coisa que é importante também é que quando você assume um compromisso, você vai entregar o negócio, lembra que para ser atingido o objetivo com uma venda, você tem tempo de lidar com essa pessoa, com o imprevisto, de como você vai entregar, dos módulos extras, um acompanhamento mais próximo. E agora, se você faz 100 vendas, você não pega e bota o dinheiro no bolso. Você não pega uma mentoria e bota lá no bolso. As pessoas, elas vão ver que não funciona. Não se sustenta isso. Então, assim, é um esquema. não queria que você fosse por esse caminho. Tá bom? Então, se você é uma pessoa que tem ética, vai levar a pessoa, vai ter paciência, não vai procrastinar, zela pela tua imagem profissional, tá bom? É para você, tá bom? Então, aqui, na verdade, é o profissionalismo. Resumindo o que eu falei. Vamos avançar mais. Por onde começar? A vender. Se ele não está gravado. Eu já fiz, já entendi. Mas e aí? Agora, qual o próximo passo? Qual o grande benefício do que você está me falando? Quer dizer que eu tenho o negócio ali, eu tenho uma ideia, mas e aí? Se eu não gravo, como é que as pessoas vão comprar de mim? Então, eu te falo o seguinte. Segura comigo que eu vou te mostrar como as pessoas compram de você. Mas eu quero te mostrar antes, os benefícios, tá? Para você ter aí e fazer a tua decisão. Primeiro é o seguinte, o formato de entrega. Você pode entregar ele gravado em várias partes, em módulos, ou você pode entregar ao vivo. Então, você não sabe ainda, no primeiro, como o teu cliente vai querer essa entrega. Se ele vai querer de uma forma gravada ou ele vai querer encontrar ao vivo, porque tudo tem a ver com o seguinte, leva ao objetivo, se a pessoa comprar de você, quanto tempo ela vai chegar lá? Quanto mais ela demorar, mais o teu projeto demora para crescer. Então, você tem que entregar para ela alguma coisa que ela vá rápido. Então, qual é o melhor formato? Gravado, híbrido, gravado e ao vivo, quatro encontros, dois encontros? Entende? No início, é muito difícil você saber isso. Por isso que a gente vai construir no voo. Eu vou vendo, cara, vai ter classe econômica, eu vou ter um produto mais barato, eu vou ter a primeira classe, vai ser um jatinho, vai ser só exclusivo, ser um auto ticket, mentorias, curso de auto ticket. O que vai ser? O que o meu cliente quer? Isso você não sabe muito. Você não sabe nem o tempo que você vai dedicar a esse projeto. Porque tem o custo, o seu custo. Quanto tempo você vai ter envolvido no projeto? Não se sabe ainda, o primeiro. Outra é que você precisa evoluir o seu método. As coisas estão cada vez mais rápidas. Então, se você gravar depois de vender, você pode evoluir ele. Mas, mas, Catélie, como assim evoluir se eu nem entreguei? Simples. Você está entregando, você tem na sua cabeça, eu vou te mostrar nessa aula como é que você vai montar. Você montou, você entregou para a pessoa, só que ali, durante o processo, você viu uma evolução. Você viu que é possível arredondar certas partes, lapidar, levar a pessoa para um caminho mais rápido, entregar módulos complementares. Vai ver que entregou demais, não esclareceu tanto. Tem aulas que você vai ver que não vão funcionar. A pessoa não entendeu, você vai ter que mudar a dinâmica. Então, para evoluir, e aí você vai ter círculos evolutivos desse projeto, mas do primeiro para o segundo, imagina comigo, vai ser uma grande mudança de fazer uma coisa que o teu cliente ainda não provou. Então, esse é um grande, esse aqui é um ponto, chave, para você ter realmente aí um curso, um método, uma mentoria que está focado o quê? No cliente, nas pessoas e não nos números, gente, com integridade. você tem mais resultado. Eu sei que no início não é tão romântico assim, não é tão bonito, nossa, fiz milhões comigo. Sim, mas olha só, pensa comigo, se teu cliente no início ele tem resultado, ele sente prazer em te falar, pô, olha, eu tive resultado, está aqui, foi tanto tempo, olha só, tanto tempo, você consegue trazer especificidade. Em quanto tempo o teu projeto transforma? Em 30 dias? Em dois anos? eu não sei qual a sua área, se você quiser deixar nos comentários, depois eu posso até ver se eu posso te ajudar, tá? Criar módulos, né, que aceleram o resultado, é isso que eu falei sobre você ter módulos extras, você pode ver algumas aulas, chaves, que você falou assim, nossa, faltou isso aqui, isso aqui acelera o resultado. Lembra que teu cliente chegando mais rápido, mais clientes você vai ter. Você vai ter mais depoimentos e mais gente que é feliz, com teu curso, transformada. E aqui, isso daqui é pouco dito, porque as pessoas não sabem fazer e porque se enrola. Imagina, você tem um trabalho de construir tudo antes, aí a pessoa recebe aquilo, mas não resolve a vida dela. Então, você não consegue fazer o que a gente chama de over-deliver. quando você dá uma experiência de forma bem clara, você entrega para a pessoa mais do que o esperado e agrega muito valor, gente. Isso é muito importante, porque quando você está entregando em tempo real, você está construindo, você consegue ver o momento que as pessoas chegaram. Pode ser que você construiu uma coisa que foi mais rápido. Você consegue entregar mais para as pessoas, você supera as expectativas do seu cliente. Ele está esperando receber X sem entrega X mais Y mais Z. Você consegue dar uma experiência melhor. A pessoa fica com aquele sentimento de gratidão com você. Então, assim, eleve o processo. A pessoa, por exemplo, você pode oferecer mais um encontro, é uma coisa simples, mas que para a pessoa que está ali no processo de resolver a vida dela com o seu método, a sacada é o seguinte, é você pensar, antes de pensar o que entregar, pense assim, para quem eu vou entregar? Como eu estou direcionando? O que eu preciso entregar mais? O que eu preciso que eu posso entregar de diferente, direcionado para aquele cliente? Porque ele tem uma experiência com o seu curso ou mentoria. Então, ele vai chegar ali e vai falar, cara, é muito mais do que eu imaginei. Gente, com integridade, de forma honesta, você vai querer entregar mais. O teu cliente, ele é o oxigênio do teu projeto. Ele precisa ter essa sensação de transformação, do que está dando cuidado com ele, sabe? Você está tomando conta do resultado dele. é como se fosse um carinho mesmo, sabe? Um carinho, você tem carinho pelos seus. Você fala, não, esses são os meus, as pessoas querem ser transformadas com o meu projeto. Então, o grande lance dessa, do método, é sempre você pensar assim, cara, eu já entreguei, mas agora, o que eu posso entregar mais para essa pessoa sair com a satisfação maior desse projeto? A pessoa volta grata e você consegue mais rápido os teus resultados, tá? Então, esse é o overdeliver. Eu vou botar aqui para você. Para você não esquecer. Entregar a mais para o cliente, agregar valor, tá? Não esquece isso. Mais do que o esperado. Só que, olha só, se eu estou te falando para gravar antes, a pessoa não consegue ver ainda o resultado. Então, assim, a gente chama aqui o seguinte, é fazer uma promessa para a Terra Prometida. E, assim, você vai falar, nossa, promessa? Como assim? É, porque, lembra que tem que ser atrativo, ter o curso, a mentoria. Então, para ser atrativo, você tem uma série de coisas que a gente chama de copy para a pessoa ver que, aos olhos dela, é isso que ela quer. Isso aqui, gente, é uma coisa que você vai ver que é simples, mas dá trabalho. Que é o quê? É um destino. A pessoa tem que entender para onde está indo esse avião. Por mais que ele esteja sendo montado. Eu vou te mostrar como você faz isso com integridade, tá bom? Então, vamos lá. Se você tem um destino, você fala, cara, eu resolvo o problema X para a pessoa homem, pessoa mulher. Você tem o quê? Você tem uma fórmula para você mostrar para essa pessoa que, olha, eu sou atrativo porque eu tenho esses resultados, eu te levo nesse destino. Então, assim, a pessoa, o primeiro olho, o primeiro olhar que ela tem no teu produto, ela tem que saber que é para ela. É isso que você resolve, é desse jeito e é para mim. Idade, tudo isso, tá? Não sei qual é o teu produto. Então, eu vou te dar um exemplo aqui de problema. O problema aqui, eu vou te dar o meu avatar, deve ser, talvez, o seu problema também, se você está assistindo. Tem um problema de vender o conhecimento. As pessoas até têm, aquele conhecimento, aquela habilidade, mas na hora de vender, não sabe onde está o cliente, não sabe como faz, acha complicado, fica se enrolando no Instagram, fazendo um monte de coisa. Tem uma série de problemas. Eu escolho o quê? Vou escolher um problema. que é vender, viver e vender conhecimento. A solução é muito clara para a pessoa entender o que é possível, que é com mentorias e cursos. Então, essa é a grande ideia. E a pessoa ideal, Mocatélio? A pessoa ideal é o seguinte, é quem quer pagar. E isso aqui, eu vou te dizer que parece uma coisa simples, mas não é. Porque quando você, quando você vê a maioria dos produtos, não tem um destino claro. Eles não têm uma promessa. Para onde você vai me levar? Quem, quem você leva nesse avião? Para quem é? Não tem claro. E isso, você perde vários clientes, eu vejo vários clientes meus que chegaram nesse ponto. Eles tinham um bom produto, mas não tinham uma boa terra prometida. Então, como é que é terra prometida? Mocatélio, já entendi que existe esse conceito, tem essa fórmula aqui que você botou, mas como é que funciona isso? Gente, é uma frase. É uma frase que a pessoa vai ser impactada de cara pelo teu projeto. Então, eu vou te dar alguns exemplos de alunos meus e de como funciona essa fórmula. Consiga em 30 dias a solução. Qual é a sua solução? Vender o seu conhecimento. Vou botar aqui. Solução. Vender o conhecimento. Vender o seu conhecimento. Mesmo que você vou dar uma supostamente alguma coisa aqui. Não saiba. Nunca tenha vendido. Nunca tenha vendido. Eu estou sempre tentando levar a pessoa para um caminho. Então, tá bom. Se ela está pensando em 30 dias e ela tem problema de vendas, eu estou dando para ela um destino. Ela vai saber esse projeto é para vender o conhecimento. Sim, mas é quanto tempo que leva? 30 dias. Então, ela vai ser impactada. Mas, mas, você não gosta muito do consiga. Tá bom. Vou te dar mais um exemplo. Esse aqui, talvez, você já tenha até visto. As pessoas ajudam pessoas. E não tem nenhum problema, tá, gente? que você pode utilizar. Você pode utilizar. Não tem problema. Quanto mais, quanto mais utilizado, mais as pessoas têm consciência de que é uma solução, mas tem, que é uma promessa, é um destino. Você não está copiando. Você só está botando em um formato que as pessoas consigam ter empatia pelo teu projeto. eu te ajudo a vender conhecimento. Conhecimento. Fatorando a solução. Posso botar aqui 10 mil 10 por mês. Então, assim, você está dando para a pessoa. Tá bom. Eu quero vender meu conhecimento? Sim. Eu quero ganhar 10 mil? Sim. Ah, não. Não quero vender conhecimento. Eu quero uma outra coisa. Você vai pegar e botar o teu programa aqui. Então, onde é que eu coloco isso, Muscatel? Você vai colocar lá no teu Instagram, no teu canal do YouTube. Você vai colocar no Facebook, em qualquer comunicação. Porque você tem que ser repetitivo no seu destino. Se você não for repetitivo, as pessoas não guardam. Gente, por que que é uma frase também? Por quê? Porque o que é fácil de lembrar, é fácil de dividir e fácil de comprar. Tem uma regra isso. É bem simples. Mas você está vendo que tem uma certa complexibilidade isso aqui? Então, só tem assim, na cabeça que quanto mais simples você for, mais fácil as pessoas vão guardar, mais rápido elas vão comprar de você, mais rápido elas vão chegar no objetivo delas. Você está prometendo. Ela vai falar, comprei isso e chegou lá no curso é uma coisa diferente. Isso é um grande problema. Então, assim, não tenta caprichar porque duas, três linhas já fica demais. A pessoa não guarda. Ah, eu vou te ajudar a ter, vender conhecimento através do Instagram, postando todos os dias, carro a céu, não sei o quê, ou fazendo vídeo no YouTube. Aí a pessoa fala, Carmelho, o que que eu vou aprender? Eu não quero tudo isso. Um objetivo claro, um destino claro. Ah, mas que até mais eu não gostei de nenhum dos dois. Tá bom. Vou te dar mais um. Tem a solução em o problema, né? Então, vamos lá. Solução. Tem a sua mentoria. Problema. Vou falar em tantos dias. Aqui, ó. Os dias são um problema, né? Ah, eu quero rápido. Então, você tem que pensar sempre o seguinte, o que que no início da sua primeira venda você tem que dar para a pessoa um destino que você está especulando e avançando com o projeto, você vai lapidando isso daqui, tá? Com integridade sempre. Se você acredita que em 30 dias funcionou para alguém, funcionou para você, coloca aqui. Só que não promete uma coisa que é impossível, né? a gente não está prometendo terra da fantasia, tá? Não é fictício. Pessoas não são fictícias e aqui também não. sem deixar o CLT. Então, assim, quem quer sair do CLT, mas tem transição de carreira, quer fazer um trabalho de vender o conhecimento como metoria, isso aqui já já estava funcionando. E você vai ver que isso daqui já está muito acima da média. É claro que isso daqui você vai pensar um pouco melhor. Estou te dando exemplos, mas pega esse mapa aqui e começa a trabalhar. Você vai ver que você vai estar acima da média já. Mas vamos lá, segura comigo aqui que eu vou te mostrar como você vai formalizar isso agora, tá? Porque tem uma estrutura. Se você não vai gravar, você tem que formalizar. Então, vamos lá, vamos para a estrutura. O formato. Se você tem que definir logo de cara, vai ser um curso, uma consultoria, uma mentoria, vai ser um produto, um serviço, qual é o teu negócio? Porque, olha, eu vou te dizer, muitas pessoas querem fazer um curso, mas ela está mais para uma mentoria, está mais para um acompanhamento. Ah, mas eu quero, eu vou fazer para o cliente, vou entregar para ele. Então, não é uma mentoria nem um curso, é uma consultoria. Ah, não, eu vou entregar na casa dele um produto. É uma outra coisa. Vou prestar um serviço, é uma outra coisa. Então, a pessoa, quando comprar, ela tem que entender como ela vai receber. Primeira coisa, formato. Deixar claro isso para você e para o cliente, senão dá problema. Depois a gente vai para o quê? O que você vai entregar? Aí que entra o grande lance. Como você vai dividir esses módulos? Como a pessoa tem que saber quais são os benefícios? E aqui entra o segredo para você que está aqui comigo. A maioria das pessoas erra aqui. Ela coloca a característica do produto. Ninguém quer comprar característica. O que é característica, Moscatélio? São os detalhes do teu projeto. até você falar assim, ah, são 14 horas de curso em quatro módulos que você vai aprender a costurar com três tipos de linha diferentes. Sim, mas e daí? Então, se você falar para a pessoa, não, você vai aprender no primeiro módulo, você já vai conseguir tirar do papel a sua ideia de crochê. Esse é um benefício de um produto. Cara, beleza. Eu tenho uma ideia. Eu entrei nesse curso para tirar a minha ideia para nessa área essa. Gosto de crochê? Olha aí. E aí, eu estou vendo um benefício. Como agora você vai estruturar? Como? Eu vou te dar aqui um mapa também, tá? Deixa eu ver. Tá conseguindo ver? Vamos lá. Como? Sempre vai ter um problema maior que você vai resolver. Eu falei aqui do crochê. Então, eu não entendo muito bem de crochê, de artesanato, mas se eu tivesse que pensar em um produto, eu já começaria a pensar o quê? No problema maior. Sempre. Eu sei que o problema maior do marketing digital é a pessoa fechar a venda dela. Então, eu entendo que no início ela tem que construir uma pequena audiência. Eu entendo que ela tem que mostrar para as pessoas uma pequena promessa. Então, como eu te mostrei essa aula aqui, qual é o benefício dessa aula? É você sair daqui com um plano para começar a desenhar. Gente, isso daqui, eu ensino. Isso daqui fatura centenas de milhares de reais. Então, assim, você consegue fazer isso. Consegue estruturar, pegar um problema, dividir em um problema menor, dividir entre três etapas a cinco. Não faça muitas etapas, porque quanto mais etapas, mais difícil de guardar, mais difícil de dividir. Nesse momento aqui, a pessoa, para comprar, ela está tomando uma decisão. Então, se fica duzentas coisas para ela fazer, ela não tem. Então, sempre simplificando. cada etapa dessa daqui, a módulo um, são três etapas. Como você faz para definir o seu método, como você consegue fazer a tua primeira venda, como você consegue estruturar, gravar ele com um software gratuito. Tem várias coisas que você pode dividir. Eu não sei a tua área, mas imagina o seguinte, são três pilares. Qual é o benefício? Qual é a dor que ele resolve? A gente tem esse jargão que a gente utiliza, porque a dor está mais ligada ao quê? É uma frustração dela. É provável que se ela comprou de você, ela está tentando resolver algum problema na vida dela, que ninguém conseguiu solucionar. Ela está vendo em você uma oportunidade. Então, vem comigo. Você tem que fazer o quê? Mostrar para ela que você é uma solução. Então, quando você define, formaliza o método, ele vai entregar para a pessoa uma solução única. Ele viabiliza o quê? Um sonho para a pessoa. Está aqui. Então, cada etapa dessa tem fim. Você não precisa entrar no tecniqueio do teu negócio. A gente fala aqui que o marketeio do negócio, não entra nisso aqui, não. Então, aí você vai dividir. Então, aqui você tem uma pequena estrutura já. E é muito importante se lembrar o seguinte, que eu já entendi isso. Mas por quê? Assim, por que a pessoa vai comprar de mim esse benefício? Porque é mais atrativo. É muito mais. Quem entende dos detalhes é só o expert, só você que entende. Você que sabe os detalhes. Ah, vai precisar disso, de tantas horas, de tal ponto, de tal agulha. Enfim, são detalhes. E são para qualquer negócio disso, gente. Qualquer negócio é assim. Você tem que saber o que eu ganho com isso. E outra, mas bem importante também. Gente, combinado não sai caro. Ah, botei aqui já. Combinado não sai caro. Porque se a pessoa compra de você alguma coisa que você não vai entregar ou deu a entender errado, gente, combinado não sai caro. Você vai, com integridade, você vai conseguir mostrar para a pessoa que você está entregando tal coisa. Você falou para ela, você deixou claro, trouxe clareza. E clareza, cara, é o nosso aliado aqui. Porque as pessoas não compram, porque elas dão uma desculpa para elas mesmas. Quanto mais clareza, você vai ver que com o tempo, as pessoas vão comprar mais de você. E clareza é o músculo. Você tem que exercitar ele. É como um vídeo, como qualquer outra coisa. Ele é o músculo. cuidado só e tenta o seguinte, começa a mapear. Isso que eu estou te dando hoje aqui, você vai conseguir levar o teu cliente para um caminho ótimo. Vem comigo aqui que agora eu vou te mostrar como e quando. Quando você já tem, formalizou, definiu o benefício, deixou claro para a pessoa, cara, vou te entregar isso aqui ao vivo, que é o como. E a pergunta seguinte é quando, quanto tempo, como funciona. Então, eu vou te dar aqui também o mapa. O como. Vai ser o quê? Online, ao vivo, via Zoom? Como é que vai ser isso? Qual é o benefício de entregar ao vivo? Você definiu o formato, lembra aqui, aqui a gente falou o quê? Do formato. Vou entregar uma mentoria. Ok, check. Mentoria. Tá bom. Definir que vão ser quatro módulos, vão ser quatro encontros. Ah, são quatro em uma semana? Não. São quatro encontros online, ao vivo, comigo, toda terça-feira. Às sete horas da noite. Ah, tá. Tudo bem. E se eu não puder participar? E se eu não puder estar nos quatro encontros? Então, você vai falar, vai ficar gravado, tem como deixar gravado, tem como levar, você pode ter um extra, pode ter um encontro extra, um encontro coringa, olha aí o over delivery, já abrotando. Não, vai ser presencial, são três encontros ao vivo e um presencial. você pode começar a mostrar para a pessoa o quê? Valor. Eu não sei como você vai entregar o seu. Pode ser tudo online, tá? Ah, não, vai ser tudo gravado, que é essa opção aqui, gravado. Tá tudo bem, mas deixa que a pessoa entenda. Tá ótimo, gente, é com integridade. Você não vai entregar, não vai vender uma coisa para a pessoa que você não vai entregar. Como eu te disse lá, é para quem é, para quem tem um compromisso. Se você tem um compromisso com o resultado, você vai entregar para a pessoa. Tá? Ah, e tá bom, acho que até eu entendi, mas aí a pessoa vai chegar lá e não vai ter nada? Sim, você vai deixar claro na tua oferta, que é o quê? Um módulo por semana. Toda semana eu vou te entregar o módulo e você vai cumprir esse acordo, combinado, não sei o cara. Tá? Eu até botei mais um item aqui que é a vantagem da entrega, né? Se você não fala para lá, por que que é ao vivo? Por que que é uma vez por semana? É muito comum a gente entregar uma vez por semana justamente por conta da didática. Porque, assim, você fala, cara, eu estou construindo a minha primeira turma, eu estou entregando a melhor experiência possível e, por isso, eu vou te entregar uma vez por semana para acompanhar a tua evolução. Tá vendo? Não é uma coisa, assim, do outro mundo. Você acha que a pessoa vai deixar de comprar por conta disso? Claro, né? Eu não conheço o teu nicho, nem sei o que você ensina. Mas, normalmente, na maioria dos casos, não tem problema algum, gente. E, olha, tudo que eu te estou contando aqui é ouro. Eu não sei você se está travado por conta disso, ou está com medo, não sabe se grava, se não grava, está pensando em contratar uma agência para gravar. É uma aluna minha. ela queria contratar uma agência para fazer o primeiro curso dela. Ela queria gravar o curso todo. E, na primeira vez que ela tentou entregar, ela fez poucas vendas. Imagina se ela tivesse feito o curso inteiro. Não tem gente para comprar. Não adianta. Mas ela pôde validar o que é lá na primeira venda dela, como ela entrega, o trabalho que deu. Então, ela pôde validar isso. Isso é muito importante. Está entendendo agora? Está fazendo sentido? Você está comigo até agora aqui? Me deixe aí no comentário para eu saber como é que você está. Aproveita que você está aqui e deixe um like aqui também. Não acredito por aqui. Está bom? Então, vamos aqui estruturar essa oferta? Porque agora já está no momento de você falar o seguinte. Vou vender. Está bom? Então, nesse momento aqui, você vai pegar o quê? Estruturar para ela. Como é que você vai pegar toda essa aula que eu te dei aqui agora e colocar ela? Primeiro, como fica uma oferta? O nome do seu método? As coisas têm nome. Você não tem nome? Tem que batizar o método. Ele não é tão importante. Só não batiza um método com um nome muito complicado. Lembra? Que é difícil de guardar, difícil de dividir e difícil de entender. É muito difícil. Depois é a terra prometida, gente. Porque é tudo que a gente falou nessa aula aqui. Terra prometida. Formalizar o quê? O destino para esse avião. Como ele vai funcionar? Para onde eu estou levando? Quem eu estou levando? Em quanto tempo? Se tiver tempo. Ou qual o benefício disso? Se for um benefício financeiro, tudo bem. É íntegro colocar. Tem um problema. Depois a gente tem o quê? O que a gente chama de entregáveis. É o quê que você vai entregar? É o como e quando. Exatamente isso que a gente falou aqui. Como? Aonde? É online? É quatro vezes por mês? É presencial? É gravado? Tem módulo gravado? Tem módulo ao vivo? Você deixa para a pessoa o quê? Você é uma autoridade. Você mostra para ela que você domina aquele destino, aquele veículo. Então, você leva ela a ter esse caminho. Tá bom? Bônus. Você deve já ter visto que muitos cursos têm um bônus. Mas lembra que o bônus ele não é uma coisa obrigatória. Desde que o bônus leve a pessoa não seja a parte do produto, ah, vou entregar de bônus você aprender a costurar linha verde. Pô, a pessoa entra no teu curso achando que vai costurar com calinha. Eu estou alucinando aqui alguma coisa. Mas lembra que o bônus não é para encher linguiça. Ele tem que ter o quê? Um retorno para a pessoa. Ela tem que entender que resolve um problema que vai ser um problema futuro. Do meu projeto aqui eu vejo que o tráfego anúncios nas plataformas elas são fundamentais, ajudam. Então, eu entrego para elas separado isso. Porque não é todo mundo que quer escalar o negócio para faturar centenas de milhares de reais. Não é isso. então, é um módulo extra. É um bônus. Então, você falou o nome, deu a terra prometida, falou o que se entrega, teve um bônus ou não, não sei, depende do teu projeto. Fale o preço agora. Mas, Catele, mas como eu acho o preço? Simples, gente. No início, é a sua primeira venda. Então, você vai olhar aí o teu mercado. Cara, é a tua primeira venda, né? Então, pensa comigo. Eu quero levar as pessoas nesse destino. Eu quero ter o meu primeiro resultado. Então, você vai tentar alguma coisa que está no mercado. Você vai ver a média das pessoas que estão cobrando e vai botar o teu preço inicial. Porque o preço, a gente só descobre vendendo. Mas a gente tem que, claro, não alucinar nem para baixo nem para cima. Porque, lembra que o preço, ele é um grande equalizador. Se você bota muito baixo, a pessoa desconfia. Se bota muito acima, ela desconfia. Então, dos dois, você vai criar muita objeção. Como é o seu primeiro, é bem capaz que você não tenha provas ainda. Você não tenha resultados, evidências de pessoas que chegaram lá. Então, tenta aí manter a média do mercado e ir devagarzinho. E aí, para fechar isso tudo, para ser irresistível, você precisa ter uma garantia. E olha, no início é brutal, gente. você tem que dar não dá sete dias, quatorze dias, dá mais, dá noventa dias. Lembra, você vendeu para algumas pessoas e tudo que você quer é resultado. Então, noventa dias é bem justo. É uma garantia justa que você vai falar mas cartelho, mas tem gente que vai me passar a perna. Gente, por incrível que pareça, tem mais gente honesta no mundo do que falcatrua. Por quê? Cara, a pessoa, vamos lá, se entregou ao vivo. Vou justificar isso, para deixar bem claro. A pessoa te encontrou, você viu o resultado dela nos noventa dias. Pode ter alguém que vai? Pode, gente, pode. Tem de tudo, em qualquer lugar, tem gente que compra o livro e não lê, sabe? Então, assim, mas a maioria das pessoas, elas acabam tendo um relacionamento com você de professor, de aluno. Então, aí nesse caso, você vai fazer o quê? você vai dar uma garantia para ela incondicional, incondicional, de noventa dias, e você vai dar uma garantia condicional. Noventa dias. Tudo que você quer aqui agora é que a pessoa chegue no objetivo. se ela chegar no objetivo, está ótimo para você. Então, tudo que você quer é validar o teu método. Uma música até demora muito. Gente, não demora, não. Se o teu método for bom, beleza, é isso que você quer. Se não for bom, você vai consertar. Não é assim, é tudo para você. Por isso que tem tanta coisa ruim na internet. Tem tanta gente que você vê aí, você vê algumas pessoas, sim, elas são destaque, mas tem muita coisa ruim, porque todo mundo está pensando só no número, não está pensando nas pessoas. Então, se for o seu caso aqui, você está querendo, sim, vender alguma coisa, viver o teu conhecimento, ser bem remunerado, ganhando aí mais de 10 mil por mês, esse é o caminho. É assim que funciona. Não tem ninguém, não sei de onde tiraram, porque a coisa é simples, é fácil. Comparado com o trabalho, com outras coisas, são outras coisas, você está fazendo o que você ama. então você quer entregar para a pessoa o quê? O melhor possível. Então você vai dar para ela uma garantia boa. Vai dar, sim. Ou você vai vender pouco. As pessoas não conhecem ainda o teu produto. É a sua primeira venda. Se você tiver muito depoimento, aí tudo bem. Tem muita gente que chegou lá, mas até as grandes pessoas no mercado, elas botam uma boa garantia. Se você confia no teu método, por que você vai dar uma garantia ruim? Só que dá um condicional só, se você tem resultado. A condicional é o quê, gente? São condições que você coloca. Imagina assim, que a pessoa chegou para mim, falou, pô, olha, mas, eu fiz aqui uns 90 dias, só que agora, eu dei para ela essa garantia e falei, cara, olha, se você não conseguir tirar a tua mentoria do papel, fazer a tua primeira venda em 90 dias, eu vou sentar com você individualmente e vou traçar um plano de mais de 90 dias. Gente, são seis meses. se o meu método não funciona em seis meses, o ruim sou eu, minha pessoa. Ela merece dinheiro de volta. No meu caso aqui, eu dou até mais dinheiro para ela. Eu dou dinheiro de volta e ainda dou 500 reais para ela. Toma. Por quê? Para ela ter investido tempo em mim. Nunca aconteceu, tá? Mas, dos meus clientes, todos eles, quando começaram, sempre esse daqui. Isso aqui sempre gerou venda. Por quê, gente? É o teu método. Ele tem que funcionar, tá? Ele tem que dar certo. Então, essa aqui é a estrutura, foi isso daqui que a gente falou na aula, tá? Seis pontos aqui, seis passos, a gente viu aqui. Eu quero deixar para você uma frase aqui, né? Tem um professor, né? É o seguinte, as pessoas não querem comprar uma broca de 6 milímetros. Elas querem um buraco de 6 milímetros. O que é isso, Moscateli? As pessoas, elas querem o resultado, elas querem o benefício, sabe? Elas não querem ali a broca, sabe? Ela não quer comprar. Ela quer o buraco, ela quer botar a prateleira dela. Então, pensa como ela. Você, quando está comprando, você também quer isso. Só que, quando você entra no processo de vender, você está num processo meio egoísta. tá? Então, começa a pensar, tá? Se você quiser, esse livro aqui, ele é ótimo. Isso é marketing. Ele vai estar nesse livro, inclusive, essa frase. Você vai ver que, inclusive, essa frase é de lá, né? Elas querem um buraco, né? Então, pensa que elas sempre estão querendo o quê? É segurança. Então, elas compram de quem confiam. Então, pensa com elas, se coloca no lugar delas, tá? Então, essa foi a nossa aula. Se você quiser deixar um comentário, vai ser um prazer te responder. E eu te vejo na próxima aula. Grande abraço. tchau, tchau. Vamos lá.